Na primeira mão, e se conseguir um resultado positivo, dá logo um elan diferente para a segunda mão. E o João Pereira. Resiste, Zé Miguel vai sair daqui a instantes, creio. Atenção agora, espaço, Tiago à primeira e... Sai o golo do Xanoca. 16 minutos para jogar no Xanoca, bateu o Tiago, sacudeu a primeira, a bola sobrou para o 79, de baliza aberta, atirou ao contar, está na frente, a equipa de Tomá. Houve ali uma pequena desatenção. Libertar-se com muita facilidade do Tomás Pereira, depois... Lórido. João Pereira. Para já, Tiago Rodrigues na baliza, vai mantendo a chama viva da equipa paciense. Lá vai outra vez o Tomá, a trabalhar Guilherme. Bola para Centeno, vale o Tiago. Atenção a Tomás Pereira, vai no lance individual. Bem jogado, stick de Maranta, tirar o pão da boca a Flórido. Bola acaba lá lá, o jogo está caótico e marca. André Centeno, o jogo a partir, 3 para 2, bola no corredor central. E batida restana para a esquerda de Tiago Rodrigues. É, o Tomá é muito forte, é fulminante nestes ataques rápidos e contra-ataques. E acabou por, neste 3 para 2, ser eficaz. A bola restana. A Mierma continua ali com a camisola de Faptran. Bola para João! Joca Guimarães a deixar a bola na entrada da área de Maranta e aquele toque subtil de Cancela. A fazer o golo da Canarinha. Reduz o Juventude. É em suplesse que José Cancel abre o portão da esperança da Municipal. É verdade e eu não me opo muito zangado com o Saloneto. Renato Placar. É, o Miguel Rocha este ano está com a pontaria à final. É um senhor de uma meia distância incrível também. Atenção, Joca pode ir para o empate, golo! É onde mora o cuco! A empurrar a bola com maestria. Joca Guimarães a 3'59. Falávamos da sua capacidade goleadora. Sai mais um para a conta do Joca. Não tem dado ao milímetro. Zé Cancela. Tempo de ataque a esgotar-se. Tenta ali encontrar alguém na área. Não surte e feito. Guilherme vai para o lance individual. A esticada e o golo. André Centeno. O lance de Guilherme Silva. E depois, quando parecia já não ter solução, encontrou ainda espaço para soltar a bola. Vamos aqui rever. E André Centeno mais forte no bala com o Mico. Está Gonçalo frente a Tiago Rodrigues. Vai bater Gonçalo no ferro. Três minutos para o final. João Pereira. Tomás Pereira. Está Tomás a passar. Vem a fugir ao primeiro. Boliçoso toca atrás. Golo. Que golo do juventude. Tomás Pereira. Foi para ali fora. A tricotar. Furou, furou. Soltou e flora. E o bateu para o fundo da baliza de Maranta. Lá está o Tomás. Acabou por encurtir na defensiva. Já não falta muito para ver reequilíbrio. Agora ali uma desatenção de Xanoca. Zé Cancela a deixar a bola para Mico. Ali devolução. Cancela. Golo. Na hora certa. Mesmo no suado longo, basicamente. A 16 segundos de terminar o power play. Zé Cancela faz outro golo incrível. A meter a bola. Apita o árbitro. A batida. Diágua a defender. Defesa. Vamos ver o que faz agora Joca Guimarães. Só para empatada. Esta vai ao posto. Está Joca. A bater ao lado. Estou a deixar em Guilherme Silva. Quarta de Mico ali. Bem trabalhado. Grande saída para o ataque. Pode dar ideia. É de compêndio. É de Almanac este golo do Juventude. Muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Uma saída de ataque rápido. Que acabou por se converter num contra-ataque. Fica um 2-2 produzido. E o facto de ter pela frente um adversário que já venceu a Juventude esta temporada. Acaba também por limpar a face. Sim, marca a equipa do Sporting Tomar. 58 segundos. Reduz para 5-4 o Filipe Almeida. Claro. O Tomar é forte neste movimento. A bola cai muitas vezes ali. Se não se tiver cuidado. Acabou contra a sentença. E isto o Hugo eu sei que trabalha. Estas possibilidades e resultados. Grande corte, Mikkoly. E por isso a equipa consegue fazer isto que está a fazer. Que é segurar a bola. É claro que as passos acabam por perder em alguns desequilíbrios de pressão. Mas trabalha muito bem nesse sentido. Ainda se cancela num último ataque. Vai terminar a partida. A Juventude vai previsivelmente vencer. Vamos a ver se consegue ou não. Agora sim, está confirmado. Vitória do Juventude bate o Sporting Tomar. Sai na frente nos oitavos da WSE Cup. Mais um grande jogo de hockey patins no Municipal de Passos de Ferreira. Aguenta coração, Rui. Este não é desporto para quem tem problemas com esse órgão vital. Costuma-se dizer, e nós dizíamos muitas vezes na Síria, que é daqueles desportos que é impróprio para cardíacos, sem dúvida. E aqui está a mostra disso. Tivemos aqui um jogo fantástico. Tivemos aqui um espécie. Tivemos aqui um jogo fantástico.